Ao meu lado um dos policiais lotados aqui no terceiro DP e ele está apresentando a nossa equipe, este homem aí, olha só esse aí é o Rafael Alisson F. da Silva este homem já foi preso por tráfico e agora cai novamente nas garras da polícia sobre a acusação de andar com uma arma nós vamos conversar com o Rafael Rafael, você é polícia? não dá pra falar não não, você é polícia? sou não e pra que você queria a arma? tava dizendo que tava comigo, não tava comigo não tem inimigos você? tenho não e essa arma pra que meu primo? tava dizendo que não acharam comigo não não acharam contigo? não e com quem foi? Foi comigo? acharam dentro do cemitério, não tava comigo não dentro do cemitério? eu achava dizendo que foi lá olha, quando viu a polícia ele dispensou a arma em cima de uma cova, de um defunto e essa arma é do defunto ou é tua? o tal dia não tava comigo, não tava comigo não eu nunca vi um defunto com arma não foi a primeira vez que eu vim falar primeira vez que tu foi preso por tráfico já pagou tua pena? já e agora? e essa pena agora? como é que vai fazer pra sair dela? pagar a fiança pagar a fiança ele é escolarizado, sabe que se pagar uma fiança ele vai novamente pras ruas e eu espero que o Rafael dessa vez se conserte a primeira tráfico, agora anda armado dispensou a arma no cemitério e agora espera a decisão da justiça mostra mais uma vez aí Rafael preso por policiais e agora a disposição da justiça na lente e toda a tela da TV Antena 10